O melhor do rock, você ouve aqui, cadeiaweb.com.br. Em cinco segundos, programa Cadeia Sem Censura. Está entrando no ar, Cadeia Sem Censura. A nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborquete. Muito boa tarde, minha Curitiba, boa tarde, meu Paraná, boa tarde, Brasil. Não enchendo o saco de ninguém, aqui é o programa Cadeia Sem Censura, pela cadeiaweb.com.br. São três horas e um minuto, horário de Brasília, onde aconteceu ontem... O presidente do Senado está num fumo que eu vou te contar, viu, bicho? Eu acho que vem vindo mais bomba aí, em cima de bomba, e não sei o que vai acontecer em Brasília com o senador Renan Calheira. O homem está no desespero, viu? Eu sei que está todo mundo querendo a cadeira dele, não está? Está todo mundo querendo a cadeira dele. Vamos ver o homem, vamos contar uns causos. Quem é que não quer a cadeira da presidência do Senado, não é, Alborquete? Quem é que não quer, né? Até o amigo mais fiel está querendo a cadeira, pode ter certeza absoluta disso. É, porque ontem ele pensou que ia ganhar a parada no Senado. Você está ouvindo aqui, o meu nome é Alborquete, não sei se você me conhece. O rapaz está aqui do meu lado, é o Ricardo Alexandre. Leonardo Guilherme Sandenberg, aqui é o Cadeia Sem Censura. Se você quiser ouvir, tudo bem. Se você não quiser ouvir, para mim é indiferente. Que nós vamos continuar falando aqui todo dia, um jornalismo de credibilidade. O diretor desse programa, qualquer processo, qualquer coisa, é que o seu Leonardo Henrique não vem encher o meu saco, porque eu não tenho o saco para estar aguentando processo de lei de imprensa, de porra nenhuma. Vamos falar logo do homem lá de Brasília, o Rei do Gado. Conhece aquela música do Rei do Gado? Está na hora de botar umas músicas caipiras aí também nesse programa, para retocar o Rei do Gado, Chitãozinho e Chororó, o Chororó e o Chitãozinho. Botar um bocado de coisa aí, misturar essa porra dessa programação aí, que eu também não aguento mais. E olha, segunda-feira, vamos comprar, quanto que é as duas caixas aí? 250, tá? Vamos comprar as duas caixas, se não der, a gente rouba. Você sai com uma de baixo e a gente sai com a outra. Muito bem. O negócio é o seguinte, o Rei do Gado, lá o presidente do Congresso do Senado da República, o senhor Ricardo Alexandre, ele pensou que ia ganhar ontem na moleza. E levou um fumo desgraçado ontem. Agora vai ter que ir lá, falar, explicar. O Pedro Simão disse que é negócio dele, tem que renunciar. O ACM, Antônio Carlos Magalhães, está internado na UTI em São Paulo, em estado grave. Espero que não morra, que não aconteça nada, não desejo mal pra ninguém. Desejo mal pra bandido, pra ladrão que mata, assalta, vende drogas, crime organizado. Toda essa putaria que acontece no Paraná, no Brasil. Agora eu gostaria... E o próximo aí pro hospital é o Renan Calheiros. Pensei que você ia dormir. É o Renan Calheiros. Você tava dormindo no carro, ele tá puxando o ronco, você foi dormir quatro horas da manhã. Tava ouvindo aí o negócio. O próximo a se internar vai ser o Renan Calheiros. O próximo a se internar vai ser o Renan Calheiros. Pode apostar certeza nisso aí. Você é médico? Ontem a assessoria de imprensa dele... Você é médico? Não, não, não sou médico. Você é enfermeiro? A assessoria de imprensa do Renan Calheiros ontem... Ele não estava muito bem de saúde, por isso não iria atender a imprensa. E que já está pensando em fazer uma bateria de exames. Ah, o cara quando rouba... Político. Político, vou te contar. Hoje é a profissão mais filho da puta que existe. Deve ter dado a mesma doença do Janene nele. Do Janene nele. O problema é o seguinte, eu fui deputado aí 16 anos, mais quatro vereadores, são 20 anos de vida pública. Eu nunca fui internado, nunca fui pro hospital, nunca fui pra merda nenhuma. Tô cagando e andando pro mundo. Não devo pra filha da puta nenhum. Tenho a vida aí... Tenho os meus efeitos, quem não os tem? Mas tenho as minhas qualidades, né? Ninguém pode atirar a primeira perto. Se você tem o rabo cheio de merda, tá o telhado de vidro fininho, então cala a boca. Agora, se você não deve pra filha da puta nenhum, dá a cara pra bater, ó. Não devo pra filha da puta nenhum, entendeu? Tenho os meus efeitos? Tenho. Quem não os tem? Mas não sou ladrão, não sou corrupto, não sou bandido. E quero que o narcotráfico, o crime organizado, pedofilia, tudo quanto é corrupção, que vá tudo a puta que eu pariu. Apesar que eu estou proibido, terminantemente, de falar palavrão. Então, ao invés de eu falar a puta que eu pariu, eu quero que vá todo mundo a puta que eu pariu realmente, tá? Porque haja saco pra aguentar. Mas, o rei do gado, o presidente do senado, ele, ele, a polícia federal foi lá, não, disse que não bateu nota com nota, gado com gado. Eu sei que vem vindo merda no ventilador. Agora, vou te dizer o seguinte, senhor Ricardo Alexandre, senhor Standenberg, senhor Mauro Lúcio, é, toda a equipe do programa aí. O negócio é o seguinte, se o Renan cair, cai o governo Lula. O Lula perde toda a base de sustentação na República Federativa do Brasil. E o que mais está preocupando o Renan Calheiros é o fato do presidente lá da Associação Nacional dos Criadores de Gados, ter dito no Jornal Nacional que é impossível, completamente impossível, descartada a hipótese de alguém ter um lucro de 60% ao ano com a venda e a compra de gados. O Renan Calheiros disse que tem 60% de lucro. O homem lá afirma que 15% é o máximo que pode cair. O homem desmascarou o rei do gado, o senhor Renan Calheiros. Desmascarou. Desmascarou ontem. Ontem o... Você sabe quem é formada essa comissão do Conselho de Ética? Você não vai acreditar, viu, meu ouvinte, você que está no iogurte, você não vai acreditar. É bom vocês saberem, nenhum dos senadores do Conselho de Ética é senador pelo voto. O Ademir Santana, do meu partido, o Democratas, ele é suplente, tá? O Paulo Otávio foi cassado, ele assumiu. O João Pedro, do Conselho de Ética, o Alfredo Nascimento, assumiu o Ministério de Transportes, ele é suplente. O Sibá Machado, esse pequenininho aí, metidinho, que gosta de dar uma de moralista lá, ele assumiu, ele é suplente. Assumiu no lugar da minha querida Marina Silva, a ministra do meio ambiente, eu gosto muito dessa mulher. O Walter Pereira, do PMDB, que também é do Conselho de Ética, lembra do meu querido Rami Stebbit, do PMDB, que morreu de câncer? Ele assumiu no lugar dele. O Hélito Salgado, aquele cabeludão que estava ontem no Conselho de Ética, mas o cabelo dele vem até nas costas. Sabe quem é que ele é? É suplente. Ele assumiu no lugar do radialista, do jornalista, do comunicador Hélio Costa, que é ministro das comunicações. Então, um, dois, três, quatro, cinco suplentes do Conselho. A Dora Kramer dá um cacete nesses caras hoje. E é realmente, e a Dora Kramer é chalista, séria. E ela tem o direito de falar. O Salgado de Oliveira, que é puxa-saco do rei do gado do Renan Calheiros, queria ontem, só que levou um fumo grande. Aí ninguém concordou. Aqui o senhor não vai mandar, não. O senhor é suplente, veio aqui como suplente, fica quietinho no seu canto aí. E continuar. Tem que trazer o rei do gado aqui pra falar. Vamos saber se a Mendes Júnior pagava. Como é que é essa história do gado. Quer dizer, quem tem o rabo preso e se mete na política, cara, a revista Veja, a Rede Globo. Você viu, hoje veio uma notícia de São Paulo, eu recebi um telefonema da RPC. Alborguete, você tá vivo? Tô. Lançaram um boato em São Paulo que o Alborguete tinha sido assassinado. Agora não sabe qual é o Alborguete, se é o Luiz Carlos Alborguete, se é aquele Alborguete sanfoneiro lá do Rio Grande, o Renato Alborguete, se é a Cida Alborguete. Que é a Cida Alborguete, né? Entendeu? Então, ligaram pra mim da RPC e falaram, não, não fui eu. Vou graças a Deus, Alborguete. Tudo bem. Tal. Ah, mas não comenta nada. Falei, não. Isso é problema de imprensa. Agora, vai mexer com a imprensa que nem o governador, o homem dos 10 mil... Ele agride o grupo do doutor Paulo Pimentel, agride a tribuna do Paraná, agride o jornal Estado do Paraná, agride o jornal do Estado, da tradicional família Barroso, agride a Folha de Londrina, do meu querido eterno senador José Eduardo de Andrade Vieira, agride do meu querido João Milanes, agride o jornal do Eri Velto, agride o Departamento de Jornalistas da RPC, agride a Gazeta do Povo, do grupo empresarial doutor Francisco Cunha Pereira, agride a Folha de São Paulo. Agora, ele dava muito a revista Isto É. A revista Isto É botou uma trolha em cima dele. Quer dizer, não adianta brigar com a imprensa. Tem que se respeitar. A imprensa é investigativa e vai vindo mais uma trolha, vai explodir mais uma trolha grande em Brasília e vai explodir uma trolha também no Paraná e uma no Rio de Janeiro. Agora, a imprensa é investigativa. Então, o rei do gado vai depor lá e é o que exploda, entendeu? Agora, eu queria, Ricardo, falar o caso da bunda, pinto com pinto, bunda com bunda, tá? É um caso que aconteceu no Paraná e eu estou, assim, completamente estarecido. Aliás, eu não estou estarecido. Você é burro, alborguete. Idiota, fresco. Alborguete, idiota, fresco. Você não é burro. Isso aí acontece. É homem comendo bunda de homem, é mulher fazendo sexo com mulher, ali no seu conúbio sexual, é pastel de pelo com pastel de pelo, é loló com piquinha, piquinha com loló, etc. Agora, aconteceu uma desgraça no Paraná e o Ricardo Alexandre acompanhou toda essa desgraça, entendeu? Cara casado e dava a bunda pro homem que estava no lugar do pai. Era o pai dele. E isso acontece nos níveis sociais mais baixos até os mais elevados. Agora, você acha que o pai verdadeiro tem coragem de ser amante do próprio filho? Eu tenho nojo disso aí, viu, Ricardo? Eu acho que não, Alborguete. Eu acho que não. Eu também não acredito que a mãe... Eu já ouvi falar de casos de mãe com filho. Com filho, também já ouvi falar. E de filha com pai também. E de filha com pai. Quer dizer, isso aí pra mim é uma putaria, é uma sacanagem. Eu tenho nojo, eu tenho ódio. Isso é ser muito filho da puta. O pai que come a filha ou o filho que trança com a mãe. Isso é muito filho da puta. Tem que dar um tiro na cara, tanto da mãe como do filho. Como é o caso do amor aí que aconteceu na capital do... Seu Ricardo Alexandre, que estava dormindo até agora, acordou, passou uma noite... É... Movimentada. Movimentada na casa da mole. Então, vamos lá. Olha, uma semana depois de encontrar Marcos Fernandes, de 49 anos, morto na Rua Centenário, bairro de São Miguel, município de Araucária, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, a polícia descarta a hipótese de crime de latrocínio e começa a investigar um crime passional. O corpo foi encontrado na última sexta-feira, dia 8, no acostamento de uma rua de acesso da represa do Passaúna, no município de Araucária. Ele estava com uma blusa de lã enrolada no pescoço e só de cueca. O carro da vítima foi localizado na noite anterior ao crime, queimado em uma estrada rural na localidade de Campestrinho, em Mandirituba, cerca de 45 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná. Segundo o delegado titular da Delegacia de Araucária, o doutor Agenor Salgado Filho, as primeiras investigações apontavam que Marcos teria sido vítima de um crime de latrocínio, ou seja, o roubo seguido com morte. No entanto, com o encontro do veículo queimado e o depoimento de familiares, a hipótese foi completamente descartada pela polícia. Algumas pessoas foram ouvidas na delegacia, disseram que Marcos tinha um caso amoroso com seu enteado, um rapaz de 25 anos de idade. Conforme relatado pelo delegado, testemunhas contaram que o padrasto e o enteado tinham uma relação afetiva exata, que misturava intimidades com ciúmes. Ainda está sendo investigado, as pessoas estavam com medo de falar explicitamente. Na próxima semana, o delegado Agenor Salgado deverá intimar todos novamente, para novamente tomar o depoimento e ver se eles falam com mais clareza o caso amoroso que existia entre padrasto e enteado. No inquérito policial, testemunhas afirmam que na quinta-feira de Corpus Christi, Marcos e o enteado passaram o dia juntos. Ficaram ali num parque de Curitiba, onde acabaram se desentendendo. Marcos deixou o rapaz no parque para que voltasse para casa a pé. À noite, eles se encontraram na residência e começaram a discutir e se ameaçar mutuamente. Em seguida, Marcos saiu de casa e não voltou. Só foi encontrado no outro dia morto no município da Araucária. O enteado foi ouvido na delegacia e negou todas as denúncias. No entanto, assim como as outras testemunhas, ele deverá novamente ser ouvido. Parentes e amigos mais próximos do casal, ou seja, do padrasto e do enteado, afirmam que os dois mantinham um relacionamento muito íntimo e que há... Ah, 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 ah... Ah, 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 o quê? Se o senhor parar de bater aí, eu posso continuar aqui. Tá, mas tem que bater, porque é cu, 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 pica, cu, pica, caralho! E que há suspeitas de que realmente ambos tinham relacionamento homossexual. Porra! Dá pra você explicar essa merda aí? O cara é casado, casa com a mulher. Oi, meu amor, tudo bem? Pá, vai lá, come o pastel de pelo, vive bem. Ó, benzinho, vai chegar o meu filho do outro casamento. Aí chega lá um garotão bonito, etc. O cara que tá comendo a mãe do menino, resolve dar o cu pra ele. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Realmente, a história é bem essa, Alborguete. E o rapaz, segundo o que nós ficamos sabendo, eu estive lá na delegacia de Aderalcária... Você é casado com a dona Simone, eu sou filho da dona Simone. Vamos botar, da dona Vera, você é casado com a Vera. Lá da boate, lá. Você é casado com a Vera. Eu sou filho da Vera. Tá? Com muito orgulho, só nasci do vento da Vera. Aí, eu chego... Você... Não, você é casado com a Vera. Isso. Eu sou filho da Vera. Isso. Aí, eu chego... Galã, como eu sou, o Dalborga. Você viu como eu tô bonitinho hoje? Tá lindo. Sempre fica muito bem dessa hora. Não, eu gosto. Eu amo o meu corpo. Eu sou tarado por mim. De vez em quando eu pego um dos outros, põe lá embaixo. Escuta o seguinte. E não é pra dar risada aqui dentro. Se der risada, vai todo mundo pro palco. Tá vendo? Aí, eu chego, vou ter que comer o teu cu. Vai cair lá. Vou comer o teu rabo? Aí, eu chego, você se engraça comigo. Oi, Ivan Luiz, tudo bem? Tudo bem? Você é filho da Vera? Eu sou, Ricardinho. Mas, eu não posso ser o filho dessa história, Alvaro. Não. Aí, você... Mas, o filho também dá, Alvaro. Aí, você... Começa a entrar no banheiro, olhar minha picorinha, minha piscinha, e vai tomar banho, fica mostrando a bunda pra mim. Eu vou comer esse cara. Aí, ficamos amantes. Ficamos amantes. E vamos passear no parque, vamos passear no zoológico, e os macacos... Eu dou pra você, você dá pra mim. Não, não, você dá, eu dou pra você, não. Dá milho pro combo. Eu vou te comer. Mas, os dois aqui faziam isso. Não, é negativo, não é troca, troca aí, não. Era? Não, senhor. O marido da mulher aí, dava a bunda pro filho dela. Justo, e o filho dela dava a bunda pra ele. Só não queira mudar, não, não queira mudar porra nenhuma, não. Ah, essa porra desse Davi só enche o saco. Não traz nada e só fica incomodando pelo telefone, esse sarnat, esse Davi. Eu, eu, eu não quero falar. Quem dá a bunda, quem dá a bunda pro próprio pai, pera um momentinho que eu já atendo. Quem dá a bunda pro próprio pai só pode ser muito filho da puta, entendeu? Só pode ser mau caráter, vagabundo, cafajeste, ordinário. Então, eu queria dizer pra você que está me ouvindo em Curitiba, no Paraná, no Brasil, no diabo que eu carregue, entendeu? Isso aqui é coisa do capeta, coisa do demônio. Quem morreu foi o pai. O filho está vivo. Quem morreu foi o seu Marcos Fernandes, de 49 anos de idade. O enteado está vivo, porém nega todas as acusações. Disse que nunca teve nenhum tipo de intimidade com o padrasto, sempre respeitou a mãe, sempre respeitou o padrasto. Agora, o que acontece é o seguinte, Alborguete. Eu estive conversando com o superintendente Valente, que é o superintendente da delegacia do município de Teraucária. E o Valente, ele falava o seguinte, ele falou, olha, o caso está realmente em cima do padrasto e do garoto. Nós temos aí suspeitas que podem ser confirmadas na sequência de que o garoto tenha sido o autor do crime, tenha se desentendido com o pai, né, no momento ali de intimidade deles. E eles aí, o garoto então acabou por matar o pai, abandonando o carro e chegando em casa a pé para ninguém desconfiar que ele teria matado o padrasto. Porém, a polícia está investigando e nas próximas horas promete trazer novidades com relação a casa. Já falou isso aí, já enchei o meu saco. O Quinho, que está no meu iogurte aí, ele está perguntando, afinal, quem dava a bunda para quem? O Quinho, ó, é o seguinte, o Ricardo Alexandre é casado com uma senhora, tá? E essa senhora tem um filho, é o Dal Borga. Aí eu chego para passar uma temporada na casa da minha mãe, que é casada com o Ricardo Alexandre. Aí o Ricardo Alexandre resolve dar a bunda para mim. E eu fico amante. Aí o Ricardo Alexandre cisma, que não quer dar a bunda mais para mim, e eu pego, mato o Ricardo Alexandre. Tá aí. E o Ricardo Alexandre já foi para o colo do capeta. Entendeu, filho? Está entendido? Está entendido. Não está entendido? Agora, ontem! Ontem! Vamos até as quatro hoje. Todo dia até as quatro. Duas horas não dá, é muito grande. Vamos lá. É muito cansativo. Precisa muito repórter aqui. E nós estamos sem graça. É, ontem, uns caras, dois filhos das putas, peidaram para a Muzenga. Peidaram para trás. Dois vagabas. Quem está aí? Quem está aí? Dois vagabundos, dois vagabas, peidaram para a Muzenga. A violência nos bairros de Curitiba está grande demais, senhor. Tem crescido dia após dia. Dia, me perdoe, o governo do Paraná. Eu sei que a polícia não tem uma bola de cristal. Eu sei que as nossas autoridades não podem adivinhar que o rei do gado é o rei do gado, que o rei das cabras é o rei das cabras. Agora, porra, todo dia, todo dia, ontem a nossa gloriosa polícia militar mataram dois canalhas, dois demônios, dois capetas que aterrorizaram um bairro chamado, deixa eu ver aqui, Jardim das Américas. É isso? Isso. Perto lá do... Eles eram lá do... Daquele bairro onde mora o Ascioli, lá, como é que chama? Do Cajuru. Do Cajuru. Ali um era do Cajuru, Vilas Oficinas. As trolhas também, que eu vou te contar. Então, as dois tombaram em confronto com a nossa polícia militar. Em vez de morrer a polícia militar, que morra o bandido, o canalha, porque bandido bom é bandido, filha da puta, tem que levar no olho do rabo, tem que mandar matar, tem que... Quem tem que viver é a família, tá? Então, você acompanhou, me dá os dados aí, por gentileza. Bom, Borghetti, a pequena sorte que três assaltantes tiveram acabou se revertendo rapidamente em um grande azar. Entre os produtos que roubaram de uma casa lotérica, haviam três bilhetes premiados da raspinha, no prêmio total de R$ 2,50 cada. Mas, antes que pudessem resgatar o valor, foram perseguidos por guardas municipais e policiais militares. Na troca de tiros, dois acabaram morrendo, e um terceiro acabou sendo preso. Segundo o Tenente Clayton, do 20º Batalhão da Polícia Militar, dois assaltantes armados invadiram a casa lotérica na rua Capitão Leone das Marques, no Jardim das Américas, e levaram R$ 1.770,00 em dinheiro, R$ 528,00 em cheques e os três bilhetes da raspinha. O terceiro, que seria o Rafael Pereira Lisboa, de 19 anos de idade, aguardava dentro do carro. Dois guardas municipais patrulhavam a região e foram alertados do roubo. Logo que alcançaram o veículo palho de placas AHX-7471, usado pelos bandidos, foram recebidos com três disparos de arma de fogo. Policiais militares chegaram em apoio. O trio abandonou o veículo palho e invadiu uma residência na rua Joaquim Amaral, no mesmo bairro ali no Jardim das Américas, zona leste de Curitiba, na capital do Paraná. No terreno da casa, houve nova troca de tiros. Os dois assaltantes, armados com uma pistola .380 e o outro com revólver calibre .38, foram baleados e morreram dentro da viatura do 20º Batalhão da Polícia Militar, a caminho do Hospital do Cajuru. Rafael, desarmado e com o produto do roubo, foi levado ao 7º Distrito Policial no bairro do Vila Auer. Até a noite de ontem, os dois mortos permaneciam sem identificação. O preso morador do bairro do Cajuru, Rafael disse que conhecia os seus comparsas apenas como véio e Rafael, vizinho e seus. O que se chamaria Rafael, teria 17 anos de idade, tinha dois pírcings com cada sobrancelha, justamente. Este está morto. O outro morto teria 16 anos e tinha tatuado no antebraço direito o nome da pessoa de Júlia. O detido não tem antecedentes criminais, mas foi autuado pelo artigo 157 da lei do Código Penal. 157 quer dizer assalto à mão armada. Ele está preso no 7º Distrito Policial. Agora o bairro Jardim das Américas, Alborigat, só quero citar aqui, o bairro Jardim das Américas. Ontem houve um reco-reco aqui no Baringuí também, ali onde mora a elite dominante, para lá daquele shopping lá, eu vinha vindo de lá para cá, um reco-reco, tiroteio, bala para lá, bala para cá, etc. E os caras entraram no Matagal também. Está em tudo quanto é lugar. Ricardo, não adianta a gente defender, porque a merda está solta no Paraná, no Brasil inteiro. É no Rio, é em São Paulo, é em Minas, é em Londrina. Londrina, eu estava falando agora com um jovem londrinense, inclusive meu neto está conversando conosco também no meu iogurte aí. Marcinho, um beijo na tua alma, meu filho, eu te amo, tá? Veja bem, você vai enterrar o seu avô, você vai viver muitos anos ainda, meu filho. Veja bem, no Cerão, Cerão e Londrina é um lugar para você caminhar. Você não consegue caminhar, você não sabe a hora que você vai ser assaltado. O Guilherme pode falar. Agora a polícia também, Ricardo, não vamos ser filho da puta aqui com a polícia. A polícia também não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer nesse exato momento. Não tem uma bola de cristal. Bandido é bandido, polícia é polícia, família é família, pô. Vamos aqui falar de polícia, mas a polícia também está muito acomodada, viu, Morgan? Está muito acomodada a polícia. Porque, veja bem, se você perguntar o porquê que não tem polícia no bairro do Jardim das Américas, eles vão dizer que falta viatura e falta policiais. Enquanto que o quartel central da Polícia Militar, e isso eu posso dizer porque eu sempre estou lá no quartel, atrás de matérias, atrás de informações, posso dizer com propriedade, está cheio de oficiais sentados em cadeiras coçando o saco o dia inteiro. Sem fazer porra nenhuma da vida. Essa que é a grande verdade. Se você entrar hoje no quartel, tem tenente, tem capitão, tem major, tem coronel, sentado em cadeira almofadada, em banco almofadado, coçando o saco o dia inteiro. Então, se nós colocarmos... Isso tem em todos os bairros do Padacapá. Agora, se nós colocarmos esses oficiais nas ruas, junto com os soldados, com os cabos, com os sargentos, com os aspirantes, nós teremos mais policiais. Eles ganham tão bem quanto um praça. Eles ganham tão bem quanto um soldado. Tão bem quanto um sargento ou um tenente. Então, por que é que não vão para a rua? Ah, porque eles têm que fazer o serviço burocrático. Têm que fazer o serviço de papelada. Que, mas não é serviço de papelada. O que, rapaz? Coronel fica o dia inteiro coçando o saco, tomando cafezinho, comendo as custas do povo. Essa que é a grande verdade. No Rio de Janeiro, você vê coronel, você vê major, você vê capitão na rua, trabalhando dentro da viatura. Se você pegar hoje uma barca da rota, barca é a viatura, como eles chamam. Se você pegar uma barca da rota hoje no Rio de Janeiro, ou melhor, desculpe, em São Paulo, você vai ver que tem oficial dentro da barca. Aqui em Curitiba, oficial quer saber de ficar aquartelado, quer ficar de saber na boa. Sabe? Agora, ganha muito bem e veste a mesma farda que um soldado, um cabo ou um sargento. Então, se começar a colocar esses oficiais nas ruas, com certeza, nós vamos ter mais polícia nas ruas de Curitiba, nas ruas do Paraná. Se começar a colocar oficial para trabalhar, que não trabalhe, não vem com essa história que vocês trabalhem, porque não trabalhem, não. E eu não estou aqui para puxar saco de oficial da polícia militar. Tenho muitos amigos lá. Muitos amigos. Coronel Ramires, Coronel Pirolo, Coronel Xavier, que é o comandante-geral, e muitos outros coronéis. Major, Major Fadel, o Major Raíste, que está lá no choque agora. Muitos, muitos amigos que são oficiais. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são muito acomodados. Acomodados até demais. Até demais vocês são acomodados. Eu penso daquela forma. Se pegar os oficiais que estão coçando o saco no quartel e levar para a rua, já aumenta um bocadinho a polícia. Já aumenta um bocadinho. Já resolve, não. Não vamos resolver todo o problema. Mas nós vamos ter grande parte do problema resolvido. Essa é que é a verdade. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta já já que tem um negócio aqui que vai explodir. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. De segunda a sexta, às três da tarde, programa Cadeia Sem Censura. Com Luiz Carlos Alborguete. Você está procurando um servidor de qualidade para hospedar seu site? Então acabou de encontrar Curitiba Web Host. Lá você conta com uma equipe especializada. Suporte 24 horas. Planos flexíveis. Data center equipado com recursos de última geração. Mude já o seu site para o Curitiba Web Host e ganhe a taxa de configuração para todos os planos. Acesse curitibawebhost.com.br ou ligue 0 prestadora 41 235 1410. Atendemos em todas as localidades. Curitiba Web Host. A solução definitiva para o seu site. Prefeitura em ação. Fazendo de Curitiba uma cidade melhor para você. A Prefeitura de Curitiba sabe que nenhum pai trabalha tranquilo sem a certeza de que seu filho esteja seguro. Por isso investiu na ampliação e em novas creches municipais. São mais 7.766 crianças recebendo educação de qualidade com toda a atenção e carinho que elas merecem. Prefeitura de Curitiba. A cidade da gente. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná, Alto Lins. Financiamento próprio fica na saída para Paranaguá. Aqui no Paraná. Grave o nome, Alto Lins. Você está ouvindo o programa Cadeia com Luiz Carlos Alborguete. Cadeia com Luiz Carlos Alborguete. Música Estamos apresentando Cadeia Sem Censura É isso aí mesmo, tem que botar uma trolha no rabo deles A polícia também, eu vou te contar Você defende a polícia, você defende a polícia A polícia civil, eu não posso falar nada dela, meu Eu não falo não, tá? Agora a polícia militar, eu vou te contar Tem uns caras, eu quando fui deputado, eu fui o maior defensor O maior porta-voz da minha gloriosa polícia militar Mas tem uns policiais militares que trocado por merda é caro Pode pular no meu peito, pode me processar, tá? Tô cagando e andando Não devo nada aos senhores Não são bandidos, vocês tem que prender bandidos, tá? Que dentro da própria corporação também tem bandidos, entendeu? Agora, eu vou dizer o seguinte O Ricardo foi resolver o problema de um acidente aí outro dia E mandaram ele estacionar num local Pra ser estacionado até ele pegar o documento Não é que um policial militar falou Ó, foda-se se você é da imprensa, não é da imprensa Não quero saber E meteu uma multa de 190 O Ricardo ligou pro meu amigo, meu particular amigo Coronel Nemezo Xavier Contamos a história Botou uma trulha no rabo do policial E o policial que se dane, tá? Porque a gente respeita a polícia Agora a polícia tem que respeitar a comunidade Tem que, é o bom senso Não é chegar e mandando parar Que nem fizeram aqui Com o Leonardo Henrique Que tava saindo da rádio semana passada Tranquilo, sossegado, fechou a rádio A polícia militar parou ele e falou Mão pra cima Vamos dar uma geral Você é traficante Traficante é a puta que eu pariu Vai prender traficante Tá? Vão trabalhar Vão trabalhar Para de coçar o saco Essa que é a grande verdade Engraçado que naquela boca lá na rua José Pereira Biner Lá no Cajuru Na Vila Autódromo Ninguém vai Ninguém vai porque todo mundo vai buscar grana lá Lá no botequinho ninguém vai pegar os caras lá Lá na Vila As Oficinas Tem um boteco Quer dizer, desculpa, desculpa Cometi aqui um pecado Biner no botequinho, na boca de tráfico de drogas A polícia vai sim Eles vão lá Mas não é pra prender É pra pegar cinquentinha pro final de semana Pra poder comer um frango É mesmo, é mesmo Agora venham pra mim e digam que não Digam que não Que é mentira Aí eu fico a partir de hoje Todas as noites com uma câmera filmando E amanhã eu mostro que é verdade Digam pra mim que é mentira A hora que eu botar Que a polícia militar não faz isso A hora que eu botar a televisão no ar aqui Vai dar a maior cagada no Paraná e no Brasil Vai dar a maior cagada no Paraná e no Brasil Não vai você precisar fazer isso Plotof, detetof pra linkar Vai quando é três horas Você liga essa merda desse meu programa aí O cadeia web É... Rá O cadeia Web ponto Não Cadeia web Ponto Com ponto BR Aí você vai acessar a rádio E ao mesmo tempo a televisão Certo? Você vai ouvir E ao mesmo tempo assistir Aí vai dar cagada Porque nós vamos filmar Aí o Leonardo Nós vamos estar com a equipe O Leonardo já põe o disquete Da filmagem O MP3 E a gente mostra a verdade Agora o que me deixa horrorizado É Paranaguá Que não exporta Não manda soja transgênica Pra lugar nenhum do Brasil E do mundo E mais A nossa gloriosa Isso eu digo com orgulho A Polícia Federal É gloriosa Porque é a melhor polícia do Brasil Ou você discorda disso? Não, concordo Concordo É a que mais trabalha no Brasil Nós temos Eu não vou dizer que nós não temos corrupção também na Polícia Federal Não Quem tem eles prendem Eles prendem Temos corrupção na Polícia Federal Mas é um número muito baixíssimo Muito baixo Muito baixo Como é? Você não vê todos os dias Policial Federal sendo preso Porque é corrupto Porque é bandido Porque é aquilo Agora o que você vê de policial militar Caindo do cavalo Pelo amor de Deus Até ladrão de CD tem Dentro da Polícia Até ladrão de CD De carro Tem Foram presos aqui no Lago da Ordem Ah, vai a merda Olha aqui Eu não estou com o saco muito bom Nada contra o senhor, viu, Coronel Nemezio O senhor é meu amigo Meu particular amigo Gosto do senhor E respeito o senhor muito Mas a sua polícia está virada no que é aquilo E se o senhor não conseguir cuidar Nem a amizade com o governador Vai deixar o senhor nessa cadeira aí Tudo bem Agora O Porto de Paraná Olha, eu fico filho da puta da cara Porque Porto não é pra exportar Mandar soja Pode ser transgênica Pode ser filgênica Pode ser explicantilgênica Pode ser extratapalquícita Tão, 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 gênica Você pode mandar tudo o que você quiser Mas só que o Porto de Paranaguá É um dos maiores exportadores de cocaína do Brasil Mas graças à Polícia Federal Esta cambada de filho da puta Está na cadeia Tá? Realmente, olha O esquema de tráfico internacional de drogas Que tinha Paranaguá No litoral do estado do Paraná Como base Foi desmontado ontem pela Polícia Federal Dez pessoas foram presas Dentro da Operação Cacapo Cinco ontem E os demais já estavam detidos E dez mandados de busca e apreensão Foram cumpridos pela Polícia Federal Além do Paraná Os trabalhos foram realizados também em São Paulo e Rondônia O embarque da droga em navios Que tinham o exterior como destino Era feito preferencialmente à noite Por isso, a operação recebeu o nome de Cacapo Referência a um papagaio de hábitos noturnos Durante as investigações Que começaram no ano passado Quase meia tonelada de drogas foi apreendida Entre as pessoas detidas ontem Está um agente aduaneiro Que trabalhava em Paranaguá Ainda no estado do Paraná Foram presas duas pessoas em Palmeira Na região dos Campos Gerais Houve ainda uma prisão em São Paulo E outra no estado na cidade de Bauru Interior do estado de São Paulo Os demais detidos foram flagrados anteriormente Em atividades relacionadas ao tráfico de drogas Duas pessoas já estavam presas em Paranaguá Duas em São Paulo E outra em Vilhena No estado de Rondônia Ontem a Polícia Federal Também executou sequestros De 13 veículos No estado do Paraná e em São Paulo E de 7 imóveis no estado do Paraná A maioria no litoral do estado Entre os veículos de propriedade Dos acusados de integrar a quadrilha Estão duas motos E um carro Aprendidos em Paranaguá Dois carros Dois carros encontrados em São Paulo E na de Bauru Também no estado de São Paulo Na lista de imóveis sequestrados Em Foz do Iguaçu Duas chácaras no litoral paranaense Onde possivelmente a droga era escondida E quatro casas na cidade de Paranaguá Cidade litorânea Onde está o corpo no Paraná Uma que está no meu orgulho São meus amigos de pé Meus irmãos camaradas Preste atenção nessa matéria Que não é brincadeira Não é brincadeira O porto de Paranaguá Não sei se o porto de Santos O porto do Rio Ou os demais portos brasileiros Estão nesse métier Mas você tem que enaltecer O trabalho da Polícia Federal Porque as drogas Vem da Bolívia Lá daquela porra Daquele Ivo Morales Aquele trampa lá Que quer aumentar o gás do Brasil E eu não estava sabendo A Copa das Américas É na Venezuela Do comunista lá Botou um papagaio lá Esperando a gente lá na porta do hotel Puta que eu pariu De camisa vermelha ainda Agora Essa matéria É de suma importância Para o Brasil Pode falar Ricardo Bom Em uma das casas Que foi resgatada aí Pela Polícia Federal Que fica próximo A Igreja do Rocio Região Portuária De Paranaguá A Polícia Federal Havia encontrado Há aproximadamente um mês Grande quantidade de cocaína Os policiais acreditam Que ali Era o ponto de preparo Da droga Para o envio Aos navios Que fariam o transporte Para fora do país Os nomes dos envolvidos Não foram divulgados Pela Polícia Em função do sigilo Nas investigações A Polícia informou Porém Que entre os envolvidos Está um cidadão Filipiano Que seria responsável Por Cooperar aí Com o tráfico De entorpecentes Aclopar drogas Em pequenos recipientes E mandar para fora do país A droga revendida Pela quadrilha Era produzida Basicamente na Colômbia E chegava ao Brasil Partindo da Bolívia Veja o quadro Que foi explicado Pela polícia Daqui a pouco Nós vamos explicar isso aí A entrada da cocaína Era feita principalmente Pela fronteira Em Rondônia Ou em Mato Grosso Uma opção Era levar a droga Até o Paraguai E atravessá-la Pela fronteira Do Mato Grosso do Sul Com o Brasil Aí eu digo pra você Aí que eu quero saber Aí eu digo pra você As pessoas dizem Nós estamos calmos Não é problema de estar calmo Eu não sou obrigado aqui A ficar pelado toda hora A ficar gritando A ficar aqui Eu falo aquilo Que você quer ouvir Não quer ouvir Foda-se Entendeu? Eu vou falar aquilo Nós estamos aqui comentando Hoje tem poucas notícias Então a gente está comentando Aquilo que é de mais importante Eu não posso conceber Não posso Falar mal Do meu Eu tenho amizade por ele Gosto dele Do superintendente do Porto Paranaguá Doutor Eduardo Requião Que é irmão do governador Não posso Não tenho essa autoridade Porque Ele não Também não tem os olhos Na testa Ele não é obrigado A ficar fiscalizando o container Veja bem Porque a quadrilha O problema não é dele O problema não é dele A quadrilha E se infiltra lá dentro Você é o cara do navio Aí eu chego lá Falo Ricardo Eu tenho aqui 300 quilos de cocaína Dá pra você colocar no navio Tá tudo dentro de um saco de arroz Aí você Tudo bem Quanto é que eu vou ganhar? Você vai ganhar 10 mil reais Ah, mas eu Lá Onde que eu vou trocar esse dinheiro? Então eu vou te dar em dólares 5 mil dólares Está aqui 2 vezes 5, 10 A 10 mil reais Então funciona desse jeito Mas veja bem O sindicato O sindicato Dos trabalhadores do Porto Tem que estar atento Se não estiver atento É porque alguma participação Está tendo também no cargo Porque Nenhuma carga Se movimenta dentro do Porto Sem que o sindicato Tenha conhecimento Pois as cargas Só podem ser movimentadas Por funcionários do Porto Que são registrados no sindicato Então o sindicato tem um cuidado Todo Que sindicato é esse? É o sindicato das pessoas Que trabalham no Porto Lá, o Marguer Temos que saber o nome do sindicato Eu não tenho agora na mente O nome desse sindicato Mas é o sindicato Que fiscaliza o trabalho Nos portos Principalmente no Porto Aqui de Paranaguá Então Sabe Alguma coisa está errada Outra coisa A culpa não é Do Eduardo Requião A culpa É dos que estão Abaixo do Eduardo Requião Lamentavelmente Estão traindo O Eduardo Requião Estão traindo A confiança Que ele depositou Então Seu Eduardo Requião É a hora do senhor Agora Passar um pente fino No Porto De Paranaguá Se o senhor Não pode mais confiar Nessas pessoas Se elas querem derrubar A sua gestão Cabe ao senhor Agora Passar um pente fino Passar o rodo Em todo mundo E contratar A sangue novo Contratar a mente nova Para estar ao seu lado E tocar o Porto De Paranaguá Que é o que o senhor Sabe fazer E vem fazendo muito bem Lamentavelmente Não é 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 Não tem nada a ver Com o Porto De Paranaguá Onde está os Containers Onde é Totalmente Separado São 500 quilos De cocaína Que já foram Apreendidos No Porto De Paranaguá 13 veículos E 7 imóveis Quer dizer Estão usando O Porto De Paranaguá Para o tráfico Mais Porque a Polícia Federal Arrebentou A burra Desta quadrilha De filho das putas Canalhas Que matam Os filhos Não só do Pai Mas de todo mundo Quer dizer É brincadeira Eu 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 Fico É É É Horrorizado Se já não bastasse O tráfico de drogas Em todas as brasileiras Em festas Reis Drogas Hoje No Paraná No Brasil É como se estivesse comprando amendoim torrado É como se estivesse comprando amendoim torrado É como se você O cara não quer saber Se você é rico Se você é pobre É O cara não quer saber de porra nenhuma Ele quer matar o seu filho Quer matar a sua filha Quer destruir a sua Braço Para O Diogo Não sei de que cidade que é Um beijo na sua alma Eu quero também o Carlos Ex Por favor Não teve programa Teve sim senhor O programa ontem Foi até as 5 horas Ok Um beijo na sua alma Um abraço para o Paulito Henrique O Naste Apelido de Pinóquio Não sei quem é Ô boneco Precisa mandar o nome da cidade Um grande abraço E um beijo na alma Programação normal hoje Mestre Isso é lógico Eu estou falando É porque está no ar Né É Saudações de São Paulo Boa tarde a todos que trabalham Com o verdadeiro jornalista do Brasil Luiz Carlos Alborghetti É o Tielo Muito obrigado Enquanto eu tiver vergonha na cara Eu vou fazer esse jornalismo Quem quiser ouvir Ouça Quem não quiser Vai ouvir outro tipo de programa Tá Adoro o seu programa Gostaria de saber Como me comunicar com você Você liga para o departamento De jornalismo aqui Todo dia ao meio dia Fala o telefone aí pra mim Fazendo o favor 3039-4836 Zero prestadora Quarenta e um na frente Vamos de novo Zero prestadora Quarenta e um Trinta e trinta e nove Quatro oito Três meia Trinta e trinta e nove Quatro oito Três meia Ao meio dia eu estou aqui Você pode ir e falar comigo Tiago Vamos lá É Rádio mais FM De Fernandópolis São Paulo Qual o link Para o programa Da NET Não entendo porra nenhuma O que você está falando Tá É O site do meu programa É cadeiaweb.com.br Boa tarde Estou com a seguinte dúvida Sobre o iogurte O tópico Sobre os comentários Vai ser aquele mesmo Não sei Hoje eu falo com o Leonardo É Vamos lá É Alborguete Se der tempo ao programa Queria me pedir Para que você comentasse Mais sobre os direitos humanos Para Porque Para ver se eles acordam Para a realidade Olha meu filho É Mais fácil Nascer uma orquídea Na bunda Do Ricardo Alexandre Do que eles se preocuparem Com isso É Por que você não é a favor Do exército na rua Eu acho que o exército Ele tem que cuidar Do Brasil Das fronteiras Não é Ricardo Justamente Cuidar das fronteiras A missão de combater O crime organizado É da nossa polícia federal É da polícia militar É da polícia civil O exército Não pode estar se prestando De ir para a rua Para prender esse Para prender aquele Nós temos é que cuidar Nós queremos saber Se a Venezuela Vai invadir o Brasil Nós temos que estar Com o exército De prontidão Se o A Bolívia vai invadir O Paraguai vai invadir As nossas fronteiras O exército Está aí para isso É para preservar A nação brasileira Justamente E a força nacional Também tem que ser Barrada É A força nacional É para isso Criar uma força nacional Que está lá no Rio de Janeiro Dando tiro em todo mundo Lá E não acontece Abordando crianças Indevidamente Renato Fala com o cara Vamos lá Marcelinho E aquela história Da máfia das multas Eu já falei ontem Não falei ontem Já falei ontem João Paulo Aqui é o site João Paulo Confira Tudo bem Não sei o que você está falando Mestre me responde uma coisa Para onde vai toda essa droga Apreendida Ela vai Ela é quem Ela é Incinerada Aqui em Curitiba E eu tenho imagens No município de Almirante Tamandaré No município de Almirante Tamandaré Ok Um beijo na sua alma MR Não sei o que aí Tudo bem Vamos lá É Imagina a sacanagem Que rola na casa Mais vigiada do país As intrigas As armações E as cenas mais picantes Aqui nesse site Tudo que a Globo Não mostra Elisando Não entendi porra nenhuma Douglas É o Léo Quem está aí É a mamãe É Vamos lá É Um enorme beijo na sua alma E para toda a sua família É A minha Vamos ver o que está falando aqui Vamos ver o que está falando aqui Fala Dal Programa normal hoje Eu sou o Adriano de São Paulo Aqui temos um clã chamado Dito Jaque Que escuta e ama você demais Mestre E outra coisa Queria que você abençoe Meu filho que está para nascer O nome dele é Vitor Hugo Um beijo na sua alma E que todas as entidades espirituais maravilhosas Esteja ao lado da sua esposa Na hora que o Vitor vier ao mundo Tá Um beijo na sua alma Vamos lá É Quem mais que está aí Alborguete Se o Renan Munarim O Márcio Grande abraço para o Márcio Ivan Regis O Diogo Daniel Marcos O Alan Gustavo aqui de volta Sérgio Prado Ronaldo Vinícius Um grande abraço E o pessoal participando pelo e-mail Você que não tem o e-mail ainda É Cadeia Arroba Cadeia Sem censura Ponto com Ponto BR O Márcio está aqui conosco O Vini O Danilo Street O Alan O Rodrigo O Márcio Já falei o nome do Márcio Tá por aqui O Rodrigo O Marco O Iana O Tiago O Lapa Tá ligado O Gozo O Palhaço Está lá no nosso Orkut também O Kleber Vamos voltar mais uma página aqui Pra dar uma olhada 73 recados Nesse instante Tem o Alexandre 357 O Tiago Também tá aqui ligado O Lapa Arramat O Márcio Tiagão Já falei Bruno Campos Grande abraço E o pessoal todo Tá lá conversando Eu quero agradecer o iogurte Eu quero dizer Tem dia que tem notícia pra dar Tem dia que eu não posso Vim aqui Inventar notícia Mentir O Guilherme Eu não posso mentir Não posso enganar o povo Quando tem notícia Quando eu tenho que ficar Errito com uma notícia Eu fico Eu fico porque eu sou um jornalista Que não fui criado nas coxas Não sou filho da pura Eu falo a verdade Dou a quem doer Porque eu não devo pra puto nenhum Nesse estado e nesse país Agora eu não posso enganar Nem eu Nem o Ricardo Nem o Leonardo Nem o Guilherme Ninguém pode enganar Assim como nós não maquiamos Nós não criamos Agora enquanto os outros criam Maquiam Eu não tô aqui pra maquiar É... Eu não tô aqui pra maquiar Pra mentir Pra filho da puta nenhum Nesse estado e nesse país Tá? Vamos chamar Londrina Atenção Guilherme E Standenberg O que de mais grave aconteceu Nessas últimas 24 horas Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ricardo Leonardo Amigos do Orkut Amigos aí do Cadeia Sem Censura Antes de passar algumas informações Eu gostaria de passar aqui Aliás Eu gostaria de mandar um abraço Ao soldado Gustavo de São Sebastião da Moreira Ligado no programa E a dois policiais Da Rota de São Paulo O Roberto O primeiro tenente Roberto E ao sargento Ao primeiro sargento André Do batalhão Da Rota de São Paulo Também entraram em contato Comigo pela internet Parabenizando o programa E Toda a nossa ação aí Diante dos microfones De repressão ao crime E de denúncia também Policiais aí Se solidarizando Com o programa E parabenizando Todo o nosso trabalho Gostaria de passar Alberghete Que nem Açaí Você conhece Açaí É uma cidade Próxima a Londrina Aqui Na verdade É uma pequena cidade Onde moro Inclusive bastante Descentes Açaí Guilherme Eu sempre fiz Mil Mil e quinhentos Mil e setecentos Autos Perfeitamente É uma cidade Que me ama Me adora Exatamente O norte do Paraná Te ama Viu O Paraná Inteiro O Brasil todo E um adolescente Alberghete De quinze anos Foi flagrado Portando uma arma De fogo Dentro do colégio Conselheiro Carrão Em Açaí Quem conhece Açaí A arma Para alguma coisa Não tem segurança Mas em lugar Nenhum Isso já não é mais novidade Vamos agora Alberghete Dá até para estourar O rojão E dizer aqui Que a Polícia Federal De Foz do Iguaçu Incinerou hoje Seis toneladas De drogas No frigorífico Frimeza Em Medianeira Foram seis toneladas De maconha E seis quilos De cocaína O equivalente Aí A dez inquéritos Instaurados Nos anos De 1998 2002 2003 2005 E 2006 Tem muito traficante Chorando uma hora dessa Tem muito viciado Chorando uma hora dessa E graças a Deus A Polícia Federal Incinerando seis toneladas Dessa desgraça Que só proporciona A morte Antes de passar aqui Mais umas outras informações Me lembrei ontem Alberghete De uma notícia Que eu vi Naquele jornal 24 horas Da Rede Record Que de um taxista De um senhor taxista Que foi assassinado Em São Paulo Ele foi sequestrado No chamado Sequestro Relâmpago E levado Para um matagal Chegando nesse matagal Uma filha da puta Uma vagabuda Uma canalha Ficou lá fazendo A segurança dele Entre aspas Ficou ali mantendo O taxista Como refém Enquanto Os dois comparsas Delas Iam ao shopping Fazer compras Com o cartão de crédito Do taxista Os filhos da puta Retornaram Para o local Onde estava O taxista Mataram Aliás Enforcaram Esse taxista E deixaram O corpo lá Como se fosse Um monte de merda Agora É por essas Que eu vou morrer Tenho 27 anos Hoje Vou morrer Defendendo A pena De morte Nesse país Estou na internet Estou mandando Recado Estou mandando Informação E tenho Aqui na comunidade Também Uma comunidade Na internet Chamada Pena de morte A sequestradores Também Se alguém Puder me ajudar A entrar Nessa comunidade Eu gostaria Aqui De dar o meu voto De protesto A minha indignação Para mais Este ato Criminoso Que aconteceu Em São Paulo E foi manchete Aí Nas emissoras De TV Eu vi na Record Ontem Gostaria de passar Aqui Também No programa Lamentavelmente Uma outra informação Borguete O assaltante Fábio Fernando Americano De 28 anos De 21 anos Morreu na madrugada De hoje Ao tentar assaltar Uma distribuidora De cigarros Em São José Na região De Florianópolis É o caso Mais recente Da onda De revide Na grande Florianópolis Em que Onde 3 dias 3 assaltantes Foram baleados E mortos O vagabundo Tentou invadir A distribuidora Com outros Dois marginais Eles foram vistos Por dois vigilantes Que atiraram Na troca de tiros O vigilante Michael Scherfer De 26 anos Foi atingido Nas pernas E nas costas E levado Ao hospital regional O Fábio O vagabundo Depois de baleado Foi levado Pelos comparsas Ao hospital regional Mas morreu No estacionamento No banco Do palio Da mãe dele Usado Na tentativa De assalto Os comparsas Dele Segundo o relato As testemunhas Fugiram Em uma moto E até a noite De ontem Não havia Sido Identificado Até a própria Família Não sabia Que ele vinha Cometendo assalto Ou pelo menos Disse que não sabia E o filho da puta Vagabundo Foi assaltar Com o carro Da mãe dele E acabou Graças a Deus Morrendo Mas Deixa eu chamar Atenção Não tinha passagem Na polícia E foi Cometer o primeiro Assalto E caiu Do cavalo Provando Mais uma vez Que o crime Não compensa Deixa eu também Falar que a brigada Militar Aprendeu Com um adolescente De 14 anos São Borguete Cinco balas De fuzil Na escola Marista Santa Marta Em Santa Maria No Rio Grande do Sul Os cartuchos Que são de uso Restrito Estavam No material Escolar Do aluno E foram Achados Pela direção Depois de queixa De outros estudantes O garoto Foi entregue A mãe dele Que se comprometeu A apresentá-lo Ao Ministério Público Ou seja No Paraná Aluno Com revolta Na escola No Rio Grande do Sul Criança De 14 anos Adolescente De 14 anos Com bala De fuzil Onde nós vamos Parar E a última Informação Aqui A mais revoltante De todas A polícia Civil De Lajeato No Rio Grande do Sul Está à procura De pistas Que identifiquem Quem jogou Uma criança Recém-nascida Num aterro sanitário Do município O delegado José Ramassi Reis Trabalha com a hipótese De homicídio Pois o bebê Teria Sido colocado Numa sacola plástica Ainda vivo E morrido Por asfixia O corpo Da criança Foi encontrado Na manhã De ontem Quando passava Quando alguém Passava pela triagem Do lixo No aterro sanitário Um bebê Um recém-nascido Colocado numa sacola plástica Provavelmente Ainda vivo E jogou Infelizmente Num aterro sanitário É ou não é Pra pegar o filha da puta A filha da puta Que fez isso E dar um tiro na cabeça E mandar pro inferno Por hoje é só, Borghetti Ô Guilherme Eu queria que você Fizesse o seguinte comentário Pra mim Pera só um pouquinho Espalharam aí Que eu tinha morrido Sim E o meu filho também A Rede Globo Ligou pra mim Mas quem faleceu Foi o Luiz Eduardo Borchetti Ele é Ele trabalhou 35 anos Na TV Globo Não tem nada a ver comigo Tá? Que Deus o tenha Bom, eu queria mandar Um alô também Ô Guilherme Aproveitar Que a Rádio Brasil Sul Está ligada Cadê? A Rádio Brasil Sul Está ligada No No Cadeia Sem censura No Cadeia Web Rádio Quero mandar um abraço Para Pera aí Deixa eu mudar de óculos Aqui Eu quero mandar um abraço Carinhoso Para A Rádio Brasil Sul Uma das maiores Emissoras De rádio Do Paraná Para o meu querido Júlio Lopes Tá? Perfeito É Alborghetti Eu quero Quero mandar um abraço Também para o futuro prefeito De Londrina O deputado Barbosa Neto Tá? Que me admira muito Gosta de mim Eu também tenho o maior Respeito pelo deputado Barbosa Neto Gosto dele Foi meu repórter Durante muitos anos Foi deputado estadual Foi meu repórter Barbosa Aprendeu tudo Na carreira dele Com o Alborghetti É o único que consegue Me imitar E eu amo O Barbosa De coração E Ele me quer Na Rádio Brasil Sul Quer instalar a Rádio Brasil Sul Aqui Junto conosco Aqui na 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 Cadeia Web Então eu quero mandar um abraço Para o meu irmão Deputado Barbosa Neto E para o Júlio Júlio Lopes Júlio E a Luciana Lopes Tá? Luciana Um beijo Ah, o Luciano Luciano Um beijo na sua alma E um beijo também Todos vocês aí Tá? E um beijo também No Júlio E vamos fazer Com que o Barbosa É Seja O prefeito Da cidadania O prefeito Da justiça social Em Londrina Pode perguntar Para o Guilherme Que você queria perguntar Ô, Ricardo Com relação ao que você comentou Ali do Zerão Né? O Zerão em Londrina Que parece que é um lugar Onde o pessoal faz caminhada Aí, né, Guilherme? Exatamente Como é que tá a situação aí? Parece que o pessoal aí Também satisfeito Também com o policiamento Nessa região Parece que Algumas pessoas são roubadas Durante caminhadas Como é que tá a situação? Olha, ô, Ricardo Durante o tempo inteiro aqui Durante os anos Que eu estive na TV Em Londrina Eu fui um grande combatente Da Da administração pública Municipal Pela ineficiência Na iluminação pública Este é um problema Que você vê aí Ô, Guilherme O que que deu o negócio Da Rick e TV aí? Não deu certo? Não, por enquanto A coisa tá rodando Falei com eles hoje, né? E em agosto Essa situação vai ser definida Portanto Me resta esperar, né, Borghetti? Ei, eu conheço aquele povo aí Deixa o pau quebrar Deixa o pau quebrar Deixa o pau quebrar Vamos pro pau que nós estamos na mídia Pro Brasil inteiro, meu Deixa o pau Eu tô feliz da vida com vocês aqui Não tem problema nenhum Vamos lá Portanto, ô, Ricardo Londrina vive um problema muito sério Na iluminação pública E no Zerão O Zerão Desde que o Zerão foi fundado Existe ali Uma concentração de drogados De traficantes E nos anos passados Em 2006 Nós constatamos ali Alguns estupros também no local Mas por quê? Primeiro porque a prefeitura Não faz a parte dela Colocando uma iluminação decente E colocando ali Cortando árvores Esse trabalho todo Que a prefeitura tem que fazer E segundo Porque infelizmente A polícia militar Não tem viatura pra rodar A polícia militar Tá com os pneus Nas viaturas carecas O policial militar Como eu já falei Várias vezes aqui Tem medo De reagir Contra um vagabundo É claro que ele vai reagir Mas ele fica pensando Dez vezes antes De atirar num vagabundo Porque senão Ele vai ser preso Ele vai ser transferido Ele vai pra puta Que é o pariu E o Zerão Eu vou fazer um comentário aqui Se não eu sou muito filho da puta Eu não sou filho da puta Agora o bandido Pode matar a polícia O bandido pode entrar Dentro da casa Da família brasileira Atirar Como acontece no Rio de Janeiro É bala perdida pra lá Bala perdida pra cá Essa operação Que foi feita em São Paulo Que prenderam Dois mil bandidos lá Tinha que fazer Mas não é fazer Uma operação Uma vez por ano Tem que trabalhar Todo dia E arrebentar a bunda Desses caras Agora Quando a polícia Mata um bandido O que que acontece Aí Vai ser processado Aí vem o Ministério Público Vem o Conselho Comunitário Vem o Conselho Como é que chama Essa porra aí Conselho de Segurança Dos direitos humanos É Então porra Ricardo Mas você sabe por que isso O Oriente Porque os oficiais Que estão coçando o saco Na cadeira É que dirigem mal Os seus policiais Que estão nas ruas Esse é o problema Aí vão dizer Ah mas eu também Já fui policial de rua Mas há quantos anos Há quantos anos atrás O Coronel Nemécio Já vier Vamos fazer um exemplo dele aqui Se bem que ele não é assim Mas vamos fazer um exemplo dele Há quantos anos atrás Ele foi policial de rua Hã? Há quantos anos atrás Há 10, 15 anos atrás A marginalidade Não era nem a metade De um terço Do que é hoje Pá rapaz Alô Evo Boa tarde Boa tarde Mestre Tudo bem? O que que manda? Mandar uma notícia muito triste Que aconteceu domingo Dia 17 Eu acho que eu mandei essa notícia Por e-mail Mas não sei se vocês chegaram ali O que que aconteceu? É a paróquia Nossa Senhora das Graças Que fica aqui no bairro Maria da Graça Subúrbio do Rio Ela foi invadida Ela foi invadida Por um grupo de assaltantes Que depois roubaram o local Incendiaram a igreja Que barbaridade O padre disse que quando ele chegou Toda a biblioteca estava em chamas E lá ficavam guardadas também as roupas Que seriam doadas para pessoas carentes da região E que os cofres de madeiras com donativos Todos foram esvaziados e abertos Levaram tudo Ou seja Ele não respeita O assaltante agora não respeita mais O lugar que se faz oração a Deus Pode não acreditar Mas tem que respeitar Assaltaram Roubaram comida Roubaram dinheiro Quebraram o órgão na igreja Quebraram o carro que era do padre E incendiaram a igreja O que se faz aqui Se paga aqui Mas é muita falta de senso De tudo Até hoje eu tenho que ter essa notícia Guardar aqui para falar no ar Mas assim Me comove porque Não tem cabimento Um ser humano fazer isso com os outros Você tem noção do que é isso Sentar em uma igreja Incendiar uma igreja E roubar donativo para pessoa carente Dinheiro de donativo Olha Ivo Eu não sei nem o que eu vou falar Eu realmente estou assim Desacreditado no que está acontecendo Não é só no Brasil Mas no mundo inteiro Viu Ivo Todos os dias Você liga a Rede Globo Rede Bandeirantes A TV JB A TV USBT A TV Cultura Você viu o que está acontecendo Lá naqueles países Árabes Lá Aqui no Paraná Parece não sei que cidade Pegaram uma professora Amarraram a professora Na sala de aula Botaram o álcool E botaram fogo na cabeça dela Agora incendiaram uma igreja É um negócio de louco Ah pra puta que eu pariu Ah já saco pra aguentar Viu Ivo Pois é mestre Mas aí é só uma notícia Que eu queria relatar Porque não sei mais O que vai ser de novo No Rio de Janeiro Isso aconteceu no Rio Você noticiou Outra coisa que aconteceu no Paraná Ou seja Mas tem que ser noticiado Mas tem que noticiar Tem que falar Você tem que abrir a boca Eu tenho que abrir a boca E ninguém vai calar a tua boca Nem a minha boca E nem a boca do maior iogurte Da internet mundial Viu Ivo É isso aí É isso aí Um beijo na sua alma Um beijo na sua alma Obrigado Tá Quantas pessoas tiveram hoje aí? Ok Eu volto amanhã Um beijo na sua alma Boa tarde pra todos Boa tarde pra todos